E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Mano, hoje a gente tá em Riviera. A gente vai fazer uns ensaios femininos aqui. Na verdade a gente vai fazer em vários dias, mas a gente parou aqui no Mec. A gente parou aqui no Mec pra comer e depois a gente vai continuar a viagem. Já são duas horas e meia de viagem. Onde é? Galera, chegamos em Maresias. Tamo aqui no hotel. Acabamos de chegar. Já já a gente vai pegar os equipamentos e vamos fotografar. Espero que vocês gostem. Me sigam no Instagram, o link vai estar na descrição. Se vocês querem comprar meus presets, comprem meus presets. Deixa o like. Me chama no direct que eu vou disponibilizar o preset desse ensaio. Então todo mundo quer deixar o like, comentar, compartilhar. Me chama no direct no Instagram que eu vou compartilhar esse preset com vocês. Então tamo junto, muito obrigado. Valeu! Tchau, tchau. 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 É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não me seguiu no Instagram, segue aí. Se não deu like no vídeo, deixa o like, comenta. E me chamar no direct se você quiser o preset desse ensaio que eu vou disponibilizar para todo mundo que me chamar lá no Instagram pelo direct. E se vocês querem comprar meus presets, o link é na descrição. Então, o link de todo mundo está aí. O estraidor das meninas, o meu, do Alassie, que está editando os vídeos para mim. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!